Olá pessoal, feira rolando aqui a milhão, lotado, mas aconteceu um negócio muito chato, muito chato, mas eu não podia deixar de lutar pra vocês. É o seguinte, eu no backstage, tava do lado do Júlio, do lado do Cleber Caiado, quando o Luzi Boy entrou numa conversa que eu tava tendo com o Emerson, organizador do evento, veio e me deu um soco, ele me agrediu, saindo daqui, eu tô indo na delegacia, fazer um boletim de apoiência, porque eu não vou deixar isso barato, e essas atitudes não podem acontecer. Paciência, agora já aconteceu, eu tô bem, não vou deixar de trabalhar por causa disso, só tô meio louco, como tudo na vida, a gente passa por cima. E é isso galera, eu não ia deixar de passar pra vocês, não ia deixar de falar.